Comportamento no Trânsito é o tema do assunto do dia de hoje. Para discutir sobre esse assunto, a gente está aqui com a Capita Manuela, ela que é comandante da CPTRAN e também com o agente de trânsito Diego Soares, que faz parte da Coordenação de Educação para o Trânsito da SMTT Aracaju. Já pincelamos aqui o assunto relacionado ao pedestre, ao motociclista, ao ciclista, aos condutores. Agora nós temos a participação da população com algumas perguntas que a gente vai tentar responder aqui. Vamos então, a nossa primeira pergunta pode rodar. Por que a educação no trânsito é importante? Ela deve começar nas escolas? Já que o assunto é educação para o trânsito, a gente vai no foco aqui de Diego, que faz parte da Coordenação de Educação para o Trânsito. Então, a educação nas escolas é importantíssima. Educação para o trânsito, você leva essa abordagem às crianças, como eu falei no começo. As crianças são multiplicadores, elas levam esse conhecimento aos pais, elas cobram dos pais. E nós tínhamos uma caderneta que era um mini-auto de infração, que dávamos às crianças depois das nossas palestras, que a gente passava as informações para elas, para que elas cobrassem dos pais, não é para estar autuando ninguém nas vias. Mas para que os pais, os tios, eles tivessem receio de cometer algum tipo de infração na frente das crianças. Então, é importantíssimo esse tipo de abordagem. Hoje, junto com a Secretaria de Educação, nós fazemos essa parceria, nós temos essa parceria, que podemos ir às escolas, as escolas nos convidam. Nós levamos palestras, nós levamos o grupo de teatro, que de forma lúdica também, para os pequenininhos já passam as informações sobre a educação para o trânsito, sobre um pouco da legislação, algumas coisas. E também, como eu falei, temos o Volta às Aulas, que é para chamar a atenção dos pais e pedestres. Fazemos isso na rede pública e na rede particular. Essa educação deveria começar mesmo nas escolas de uma forma mais ativa, através das campanhas. Inclusive, a SMTT vem realizando nas escolas, faz esse trabalho também. Só que os pais, os professores, dependente das ações da SMTT, deveriam fazer isso nas escolas. Com certeza. Eu tenho uma opinião própria, que é igual a planejamento familiar. A educação para o trânsito já deveria estar na escola, já como matéria curricular, nem que fosse aquela questão mais engatiana. Até porque a escola, como o Diego bem falou, é questão da educação, é importante. Mas só que o resultado é de médio e longo prazo. A gente trabalha para um condutor que vai conduzir o seu veículo daqui a 10 anos, mas que isso é válido, muito válido. É uma sementinha. Porque você trabalhar com um condutor adulto, é claro, que 18 anos já com adulto, é bem diferente. A gente tem um arcabouço, já tem um histórico de vícios, já tem um histórico de preconceito. A gente, muitas vezes, não quer mudar. É tanto que, para nós, nós adultos, o que funciona mais? A imposição, o regramento, a repressão, muitas vezes, é através de notificações, de multa mais alta. Isso é o que vocês podem observar mesmo, que as multas sempre estão aumentando. Quando pesa no bolso, né? É, infelizmente, é isso. É isso que a gente, o que mais a gente prioriza é essa questão de a educação. Para ver se com as crianças, eles vão, o condutor mais à frente, ele já seja mais consciente. E isso vai ganhar, não é só com relação ao cultural, a questão do comportamento, não. É o Estado como um todo. Porque um acidente de trânsito, já foi comprovado que uma pessoa, quando é lesionada através, principalmente, a questão ortopédica e entra, dá entrada em qualquer hospital, ele dá um gasto, vamos dizer assim, no Estado, ele onera em 100 mil reais. Isso sem contar, isso mesmo, isso sem contar se for uma pessoa ativa. Tem uma família por trás dessa pessoa. Se essa pessoa for a provedora da família. Então, é uma coisa muito mais complexa do que só a questão de educação, porque aquela questão romântica não é tão romântico assim. A gente tem que realmente focar no planejamento e na educação, pensando também na parte estrutural do país. A professora Edilene, que ela é professora da UFIS, conseguiu colocar uma matéria de educação para o trânsito, lá na UFIS, uma optativa. E é super disputada, né? Nós fomos lá também levar essas informações para o pessoal da saúde, para você ver, para você da área de saúde. Então, isso é importantíssimo. No final, nós fazemos uma ação em conjunto, nas vias, para que elas percebam a receptividade dos condutores. Então, é importante, porque eles são multiplicadores. Eles vão ver o trânsito com um outro olhar. Não só com o do condutor. O condutor aprende muita coisa na autoescola, mas quando sai, esquece, como ela falou, o costume. Os hábitos acabam mudando um pouco isso. E ali não. Ali eles vão entender como passa o agente de trânsito todos os dias, a visão. Então, nós passamos para eles, que tenham cuidado, porque os números são grandes, são altos. E um leito que poderia ser ocupado para uma pessoa que não teve escolha, que está adoeceu, que não teve escolha, é o culpado por uma pessoa que resolveu ultrapassar o limite de velocidade, avançar o sinal vermelho. Então, vai ser utilizado por essa pessoa. Isso aqui é importante, né? Essa educação dentro das escolas. Primordial. Vamos, então, agora ouvir a nossa próxima pergunta. O que é direção defensiva? Então, respondendo a pergunta, a capitã Manuela pode começar? Sim, a direção defensiva é um tipo de situação que muitas vezes a pessoa imagina que só quem trabalha realmente com o trânsito, tanto os policiais como os agentes de trânsito, é que deve realmente, no caso, optar por fazer ou ter a obrigação de fazer. Mas não, o condutor, o condutor sim, um veículo lá que está aí nas ruas, que vai dirigir para a sua escola, que vai para a universidade, sim, pode sim praticar a direção defensiva. Que é o quê? Você se imaginar o que pode realmente acontecer e já trabalhar com a prevenção. Imagina que se todo mundo trabalhasse imaginando que você, não vou fazer isso porque é errado, não vou fazer isso porque pode causar algum acidente. Imagina todo mundo tendo esse pensamento positivo, o que é que o trânsito pode, o que é que a gente pode ganhar com isso. Ou você está com uma pessoa que dirige, parecendo que está dirigindo um veículo da Fórmula 1. Fórmula 1, parecendo que está disputando corrida. Isso aí é complicado. Então, o que é que a direção defensiva é a consciência realmente do cidadão, em que ele trabalhando preventivamente, quem vai ganhar também é ele e também os outros condutores. É um curso, né, capitão? Tem, ele está previsto, não é uma coisa só mais teorizada, não, mas ele está previsto, tem no Código de Trânsito Brasileiro, os policiais, no caso da Segurança Pública, policial militar, a gente tem na nossa cadeira, vamos dizer assim, na nossa grade curricular, essa questão de capacitação para o trânsito. Então, esses policiais que estão saindo aí agora, a gente já tem, já tem uma noção de que realmente o que é uma direção defensiva e a gente, além dessa questão de direção defensiva, a gente também trabalha com a direção ofensiva, que já é uma coisa mais específica e mais voltada para a Segurança Pública. É bacana. Diego, com relação aos motoristas de transporte escolar, existe uma fiscalização também, né, em cima deles? Sim, sim, nós temos um núcleo especializado nesse setor e eles fazem todo o acompanhamento, né, da documentação, se está regular, se não está, e nas escolas, né, em torno das escolas, se há esse respeito às regras, né, e à legislação. Inclusive, vale um recado para alguns motoristas de transporte escolar, que a mesma regra que vai para um carro que está parado no meio da via, esperando o filho sair da escola, vai também para os carros de transporte escolar, porque muitas vezes eles se aglomeram ali naquela via, né, no meio onde deveriam estar com o trânsito liberado, esperando os alunos saírem, né, para fazer esse deslocamento, esse transporte, né? Nós sentimos um pouco um déficit com relação aos condutores, que eles não percebem a diferença entre estacionar e parar, aquela placa de proibir de estacionar e proibir de parar, confundem bastante. Então, eles acham que a placa de proibir de estacionar, por exemplo, pode parar cinco minutos, eles acham que estão parados, não estão estacionados, acham que está no banco do condutor, pode. Então, o código não fala isso, que o tempo, além do embarque e desembarque de passageiros, é configurada a infração de trânsito, então você já está cometendo infração. Imagina uma van cheia, como você está falando, do transporte escolar, o cidadão vai querer embarcar todo mundo, vai querer ficar ali aguardando, ele acha que ali está cometendo infração. Por isso que muitos já andam com duas pessoas, andam com um ajudante no transporte escolar, para facilitar, enquanto uma pessoa fica ali aguardando as crianças, o outro, o condutor vai rodando. Vamos então à nossa próxima pergunta. Como podemos evitar acidentes de trânsito? Então, respondendo essa pergunta, quem pode começar? Pode ser. Hoje, as empresas, as pessoas já entendem que prevenção de acidente não é só função dos agentes públicos. Então, as empresas já nos convidam para dar palestras, para conversar com seus colaboradores, com seus funcionários, para que eles tenham essa consciência. Porque eles investem no funcionário, investem naquele cidadão, e que é que ele retorne com segurança ao trabalho e retorne em sua casa também. Então, a prevenção de acidente é o que vai transformar, vai evitar que realmente aconteça. Então, levamos essa mensagem para esses condutores, para que evitem o acidente. É cada um fazendo a sua parte, né, capitão? Com certeza. A colocação do Diego aqui foi excelente. É só pensando no acidente de trânsito, a gente tem que pensar no arcabouço que ele também traz, o que é que vem por trás dele. Então, a gente trabalhando sempre, observando a legislação de trânsito, mesmo que seja uma coisa, vamos dizer assim, é uma legislação, é chato ler, mas o operador do direito que gosta de ler, o agente mesmo tem a obrigação de ler, é chato ler, mas não custa nada, a pessoa vai tirar uma dúvida com o colega da SMTT, que está sempre ali disponível. Então, é esse tipo de situação, você está sempre se antenando, vendo como é que é a circulação realmente dentro das vias, no caso aqui de Aracaju ou de Sergipe, isso já é de grande valia para evitar, no caso, um acidente de trânsito. E a gente reforçar, mais agora no final do programa, a questão da utilização do celular e as redes sociais, que são um dos maiores causadores de acidente de trânsito. Então, se a pessoa tiver consciência que não tem que usar o seu telefone celular, ou manuseá-lo durante a condução do veículo automotor, já é de grande valia para a gente, essa consciência já. Já vale muito a pena, já melhorar muitas questões relacionadas ao trânsito, que acabam ocasionando acidentes gravíssimos por causa de um simples toque no celular. Roda agora, então, a próxima pergunta. Como o pedestre pode contribuir no trânsito? Então, Diego, falando sobre o pedestre mais uma vez. Então, o pedestre pode contribuir sempre, de forma positiva, respeitando as regras, utilizando a faixa de pedestre, observando o trânsito, não passar de qualquer forma. Eu já estive em operação na faixa de pedestre, por exemplo, e tive que segurar o pedestre para ele não ser atropelado, porque ele vinha distraído utilizando o celular, por exemplo. Então, hoje o celular é ruim até para o pedestre. O pedestre está desplicente, está ali distraído, não observa o trânsito. Então, é perigosíssimo o pedestre. Se você for criar um acidente grave, você está ali e está distraído. É perigosíssimo também. O pedestre pode achar que está nas ruas andando de forma solta, sem ninguém estar fiscalizando, passeando. Tem que ter certos cuidados também. Com certeza. E observando de uma maneira mais conservadora, o trânsito é questão de segurança pública também. E voltando para a Constituição Federativa de 1988, segurança pública é responsabilidade de todos. É dever da gente e responsabilidade de todos. Então, o pedestre também pode contribuir, sim, fazendo essa observação que o Diego fez, observando essas questões. O pedestre também faz parte, vamos dizer assim, do sistema também de trânsito. Ok. Vamos, então, para a próxima pergunta. Qual a média de ponto para cada tipo de infração? Média, baixa, grave, gravíssima? Olha aí, os temidos pontos para cada infração, como é que são distribuídos, capitã? Eles já são, vamos dizer assim, tabelados, já fechados. Varia do menor, a maior pontuação, 3, e a maior pontuação, que é a máxima, 7. Então, tem um escalonamento de 3, 4, 5 e 7 e, proporcionalmente, leve, média, grave e gravíssima, observando a sua gradação. E lembrando, o celular passou a ser gravíssima. 7 pontos na carteira, com risco de ter a carteira de habilitação suspensa. E a gente está voltando aqui ao assunto, em relação, eu lembrei agora, ao capacete, ao uso. Que, inclusive, se você for abordado sem o capacete, nas vezes você já pode, inclusive, numa única multa, estar com a carteira suspensa por 30 dias, até o momento, né, capitã? Isso mesmo. Você conduziu, está sem capacete, ou conduziu, vamos dizer assim, publicamente falando, o garupeiro sem capacete, não tem colher de chá, não, para o Detran. Então, o que é que acontece? Já vai, no caso, já vai debitar já os 7 pontos na carteira, e a carteira já, automaticamente, já respeitando os processos administrativos, entre a suspensão. A gente já está no final do nosso programa, eu gostaria agora que vocês deixassem uma mensagem de conscientização, mesmo para as pessoas que estão nos assistindo, em relação ao comportamento, a educação para o trânsito, porque é um dever, né, de todos nós, né, que estamos no trânsito, pedestres, inclusive, a gente já deixou claro isso aqui. Então, eu gostaria que vocês deixassem essa mensagem final a todos os nossos telespectadores. Capitão. O que a gente gostaria de reforçar é que a conscientização e a educação ainda vale a pena investir nesse tipo de situação. E a questão da responsabilização. A responsabilização do trânsito como segurança pública não é só da gente, é também de todos. Então, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. E todo mundo pensando positivo, todo mundo trabalhando correto em prol de uma coisa melhor, de uma coisa que realmente vá dar frutos. Então, vale a pena. Diego, aqueles condutores que não respeitam as regras, que têm mais medo do valor da infração, que olhem todas as infrações como se fossem gravíssimas vezes 10, gravíssimas vezes 20, porque aí sim ele irá respeitar. Então, que os condutores levem para as vias de trânsito o que são em casa, porque às vezes é um cidadão bom, um bom filho, um bom marido, e porque na via, na condução do veículo, ele é diferente. Porque não respeitar o próximo, não respeitar a sinalização. Então, que todos levem para as vias a educação que tem em casa, os bons costumes, para que seja um trânsito mais seguro. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Foi muito boa a nossa discussão aqui sobre a questão do comportamento, educação para o trânsito, que eu acho que, de uma certa forma, a gente deixa uma sementinha plantada do outro lado da tela, né? Para que quem esteja assistindo possa se identificar em diversas situações que a gente acabou falando aqui e possa fazer o contrário, comece a fazer o certo, tá bom? Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, a gente agradece a sua companhia, continue acompanhando a nossa programação aqui da TV Alesi. Até amanhã com um novo assunto. Legenda Adriana Zanotto